Ai, oh, let's go! Olha que eu abri a porta, velho! Olha o machado! Caramba, eu acordei em outro lugar já, velho! O que aconteceria se eu abrisse aquela porta, velho? Será que eu acordei em outro lugar? Eu tô naquele mesmo lugar e vou ter outra chance! Caramba, acho que o cara vai vir agora! Corre! Corre! Ele não consegue mais correr quando esse cara chega, velho! Eu tenho que conseguir entrar nessa porta, velho! Eu vou andando devagar... Eu já decorei mais ou menos onde o cara vai chegar! Vai devagar, porque senão ele fica sem fôlego, tá ligado? Põe um pouquinho aqui, peraí... O Toshi não deixa eu correr, velho! Eu tenho que conseguir entrar naquela porta, velho! Eu botei a mão na maçaneta, velho! Vem esse carinha! Tchac, tchac! Com o machado em mim! Mais uma vez... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Abri! Falou, parceirinho! Ops, que ele ia entrar também! Eita, ele ficou batendo na porta ainda! Eita, múmia! Vou subir, vou descer! Como que tem pra cá? Uma cama! Ah, já sei que eu vou... Que eu posso morrer ali, então, né? Que se tem a cama aqui, essa cama vai ser a cama da... De renascer, porque ele sempre renasce na cama, né? Vai ter dois dias pra cá, então! O que tem aqui... Eita! Tem um bichando aqui! Tá, e tem um buraco aqui! Será que eu botei tudo, velho, agora? Ai, mãe! Olha o machado! Não botei tudo, né? Porque antes, quando eu votava, não tinha isso! Esse cara não já vinha me matar, não, com o machado! Olha o machado! Interessante! É que os carinhas que matam ele tem um fôlego da bota! E são ele! Só que com o machado, ele tá segurando o machado! E ele, não! Ele... É, meu filho! É tipo um... Manete Velox de... De 500kbps de velocidade! Não, velho! Comparação fuller da carai! Muito lento ele, velho! Olha o machado! Galera, vai ser urso! Controlar que não tocha é muito difícil, velho! Experimentem o jogo, velho! Falando no jogo, tá aqui na descrição! Tá lá no meu blog! Se vocês não sabem, eu tenho o blog! O blog do canal, né? Que eu posto jogos pra vocês! É só vocês clicarem lá e baixarem o jogo! Tá tranquilo! Para de correr, velho! Ele não consegue parar de correr, velho! Acho que já conseguiu uma manha, velho! Ai... Que viadão bonito! Consegui, finalmente! Não! Ele me matou abrindo a porta, velho! Como isso, velho! Caramba, cantei vitória rápido demais, velho! Vamos lá, parceirinho! 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 Ah, consegui, finalmente, galera! E o cara fica batendo a porta lá, né? Vamos ver o que tem pra cá! Um quadro aqui bem louco, né? Deve ser parênteses de um paciente! Não sei qual é a intenção dele colocar esses quadros pra gente olhar, assim, sabe? O desenvolvedor colocou esses quadros pra gente ficar verificando! Não sei qual é a intenção! Não sei se é só um atrativo, sabe? Nossa ideia! Olha, tem aqui esse cara que se levanta ali, né? Peraí, peraí, não! Cai fora! Vamos voltar! Não tem nada pra cá! Corre, corre! Corre, Thomas! Vamos voltar pra cá! O cara ainda tá lá batendo na porta! Deve continuar e não retroceder, né? Que sinistro aqui, essa cama aqui! Tem alguma coisa que me chamou atenção! Mas não tem nada! Autópsia, velho! Eita! Eita! Quase ele veio, velho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Thomas! Tudo voltando, então! A gente tá em um lugar bem louco do hospício, né, velho? Ah, velho! Mais um buraco! Vou ter que cair nesse buraco! Ou será que dava pra correr pra ali por baixo? Tem uma cama agora do nosso lado, né? Nossa, velho! Que lugar mais louco, velho! Quando é que eu vou conseguir sair daqui, velho? Eita! Não! 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 Já não entrou naquela porta, porque eu sei que ele vai vir, né? Se quer pra cá! A gente só faz perder tempo entrando entre algumas portas, galera! É assim mesmo, velho! Ó, aqui tem uma coisa diferente, né? Tem um morto aqui! Qual a intenção de eu vir aqui e abrir essa parada pra ver um morto? Perturbador só apenas, né? Três portas, velho! Nossa, ele entra aqui! Volta! Ops, que ele tava morto lá! Tô explorando tudo, né, galera? Não sei se vocês tão gostando, se vocês não tão gostando de não ir direto ao ponto É porque eu gosto de jogar assim, explorando tudo, entendeu? Caramba! Na hora de novo, velho! Beleza! Eu preciso passar pra ali! Toda hora passar esses carinha tá sendo complicado, viu, galera? Consegui, velho! Ainda bem que peguei a manja! Olha quanta porta, velho! Aqui não tem nada! Quanta porta, velho! Tem uma risada aqui, viu? Beleza! Tá cheio de ninguém querendo me matar aqui! De Thomas! Querem me matar! Acho que vai ter outro Thomas aqui! Não, não tem nenhum, não! Que lugar nojento, velho! Nossa, outro buraco! Cair! Deve manter um lugar escuro agora! Pega a vela, Thomas! Nossa, velho! Que lugar sombrio, velho! Tem que ser pra cá, então, né? Vai, Thomas! Soba aí, então! Nada aqui também, né? Então tá lá! Cada vez mais cabuloso, viu, galera? Parada que tá ficando cabulosa mesmo! Não dá pra cá, né? Que era difícil... Que era difícil, tá ultra difícil agora! Assim, chato de ficar passando um lado pro outro, né? Vamos logo pra outra, uma porta aqui! Sem mais delongas! Tem nada pra cá, né? Vamos pra outra porta! Vamos lá, vamos lá! O que que tem de novo? Tem de novo, vamos lá, vamos lá! Tem alguém chorando, galera! Nossa, velho! Tem alguém chorando aqui, eu não consigo ver onde eu tô, velho! Eu devo ter passado da porta certa! Vamos voltar, né? Abrir as portas no meio! Eita, velho! Me matou! Complica aí, né? Aí complica, parceiro! Tem alguma porta pra cá! Ah, essa porta foi aquela que eu abri, então já... Eu tinha vindo pra cá, né? Será que é pra cá, então? Não, aqui não tem... Aqui tem só uma cama, né? O que foi dando acordo aí, cara? Não... Nossa, tá duro aqui, viu? Nenhuma resposta, nada! Pra saber onde a gente tá, tá osso! Aqui é tudo quebrado, não dá pra saber nada, né? Aqui é o único lugar que tem alguma coisa! Nessa porta tem um cara batendo! Na do meio vai ter alguém chorando, né? Aqui é uma coisa nova! Porque antes não tinha esse corredor, né? Tem alguém chorando por aqui, velho! Mas eu não consigo saber quem é! Nem como chegar, entendeu? Complicado, hein, galera? Bastante complicado! Tem uma porta pra cá, né? Eita, que zoada é essa? Caralho! O cara tava vindo atrás de mim, velho! Tem que passar correndo naquela parte, então! Beleza, vamos lá, chacoalhar, né? Não, velho! Ele parou na última hora, velho! Ah! Haja paciência, velho! É difícil que você não dá pra saber onde o cara tá E você não tem a noção de se ele tá chegando, velho! E também como eu marcava o local que ele mais ou menos ia parar Agora no escuro não dá pra saber Fica mais difícil de saber o local que ele vai parar de correr, entendeu? Porque, tipo, ele corre até a zona que meu celular chega de eu tocar na tela, entendeu? Consegui, velho! Finalmente! Meu Deus! Estou trancado por aqui Vamos pra cá, né? Nossa, tem um buraco aqui Ah, é a dança da bilada! Que porra é essa, velho? Bonita! Agora a porta tá fechada, galera! Ah, rapaz! Ele não caía antes, né? Agora ele caiu, acordou Acorde! Tá tudo sangrando! Thomas, por favor! Acorde! Meu Deus, por favor! Thomas, você acordou! Bem, galera, esse foi o fim do jogo então, né? Ele tava, tipo, em um hospício, todo sangrando, né? Só que ele finalmente tomou consciência e acordou, né? Ele era um cara que tinha problemas mentais, como você viu Problemas psicológicos Tinha vários pesadeiros com... Deve ser coisas que ele tinha... Que ele tinha medo Alguma coisa aconteceu na infância dele também, né? Não sei dizer o certo Não sei como seria o outro final Não sei que nesse final ele acordou, né? E... Ficou tudo bem, parece, né? Que ele acordou E a irmã dele ficou feliz Bem, galera, no mais Se vocês quiserem que eu faça outros finais Tente fazer outros finais Encontre os finais Pra mostrar pra vocês aqui Comentem aqui embaixo Tá certo? Se vocês quiserem que eu continue a sério Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo Que ajuda muito a divulgar, galera Ajuda muito a saber se vocês gostaram do vídeo O vídeo não teve tanta zoeira Mas acho que ficou bem legal Pra vocês acompanharem Pelo menos pra saber o final da história, né? Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Compartilha nas sociais Que vai ajudar bastante o canal a crescer Valeu, galera! Falou! Um abraço! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Ei, você que me assiste pelo celular Gostou do meu conteúdo Faz um favorzinho pra mim, por favor Clica em inscrever-se Logo após clicar em inscrever-se Clica nesse iconezinho Do sino Pra receber todas as minhas notificações Isso é muito importante E você fez uma grande diferença no canal Muito obrigado Um beijo, um abraço Fique com Deus, valeu!